Onde Está Onde Estão Os Teus Beijos, Teus Abraços Onde Estão Me Responde Por Favor Deixa De Lado A Tristeza E Dá Lugar A Beleza Deixa A Alegria Voltar Contigo Novamente Olha Pra Mim Meu Amor E Veja-me Com Fervor Que Meu Coração Ficará Contente Onde Estão Deixa De Lado A Tristeza E Dá Lugar A Beleza Deixa A Alegria Voltar Contigo Novamente Olha Pra Mim Meu Amor E Veja-me Com Fervor Que Meu Coração Ficará Contente Onde Está Onde Estão Onde Está O Amor Que Eu Te Dei Onde Está A Alegria Que Eu Te Dei Os Teus Olhos Só Retalham A Tristeza Onde Estão A Tristeza Onde Estão Onde Estão Onde Estão Onde Estão Onde Estão Onde Estão Me Responde Por Favor Onde Estão Onde Estão O coração ficará contente O coração ficará contente